Maior que o amor, maior que a dor, Maior que o pensamento que existe em cada um de nós, Maior que o grito na noite, maior que o vento no açoite, Maior que a imensidão do grande mar, Maior que as estrelas, maior que o céu também, Maior que a cidade tão bela chamada Jerusalém, Maior do que tudo que existe, maior que a tristeza de um triste, Maior que a lua, que a luz, é o nome de Jesus, Maior que as estrelas, maior que o céu também, Maior que a cidade tão bela chamada Jerusalém, Maior do que tudo que existe, maior que a tristeza de um triste, Maior que a lua e a luz, é o nome de Jesus. Amém.